Ai, que dia lindo. Os passarinhos cantando, o sol raiando. Realmente não tem nada nem ninguém que possa estragar esse dia. Que isso, States? Que que? Que que você tá me olhando assim, cara? Oh, nada em Brasil. Eu estou apenas preocupado com você. Preocupado? Yeah, eu fiquei sabendo que muita coisa aconteceu nos últimos tempos. Ai, nem me fala, viu? O Jânio Quadros renunciou, o João Goulart tava meio sumido aí. Oh yeah, João Goulart. Teve uma tentativa de golpe lá em 62, mas graças ao Brizola a gente se safou dessa, viu? Baita campanha da legalidade. Oh yeah, mas eu fiquei sabendo de outras coisas que estão acontecendo. A elite brasileira não está nem um pouco feliz. Ah, é? Estão dizendo que esse tal de João Goulart está trazendo uma ameaça comunista. Aham, tá. Eu vou dar uma olhadinha nisso daí depois. Mas ó, fica tranquilo que assim, problema meu, cuido eu, tá bom? Oh no, Brasil. I insist. I must intervene. Ih, mas o que você tá... Oh, o que é isso aqui? O que você é esses porta-aviões aqui nas minhas águas? Don't worry, Brasil. It's just brother Sam. Ah, é pegadinha, né? É brincadeira? É primeiro de abril? Pelo amor de Deus, fala que é brincadeira, States. Oh, I'm afraid it's not. States, pelo amor de Deus, States. Quenta aí, cara. O que tá acontecendo, minha avó? Não worry, Brasil. Só vai doer por fim de um ano. Mais essa aqui, meusorpio, minha avó é tocou. Tchau. Obrigado.